Cansada, né, dessa situação aqui em casa, né, e sendo obrigada a fazer isso, que eu já conversei tanto com tu, meu bichinho, a respeito disso, né, dessas coisas, né, que tá acontecendo. De quê? Ó, me ensinaram que cuscuz com rapadura é muito bom, né, pra levantar as coisas, né, porque aqui as coisas aqui em casa, tá mais pra baixo do que puleiro de pato, falei não. Levantar, levantar as coisas? Levantar as coisas. Preparei pra você, meu bichinho, esse cuscuz com essa rapadura, pra dar o resultado, você vai ter que comer esse cuscuz todinho junto com essa rapadura, pra ver se tá o resultado, né, porque é mais tarde, meu bichinho. Se prepara. Se prepara, meu bichinho. Mas eu não tô precisando disso, não, dessas coisas, não. Você tem certeza? Você tem certeza? Me responda. E o que é que tá faltando? Tá faltando tudo, meu bichinho. Tá faltando tudo. As coisas. Não. Eu não queria chegar a esse ponto, né? Vai comer a rapadura e o cuscuz todinho, que é mais tarde, você vai ver o resultado, e você vai ver o que é que eu vou fazer com você, tá bom? Vai comer todinho. Tá tremendo por quê? Eu ainda nem comecei. Ó, cuida, viu? E vê se não demora. Tô te esperando lá. Hum! É gostoso. É bom. Eu vou comer, eu vou comer todinho, viu? Hum! Tá funcionando. Tá dando certo aqui. Hum! Meu Deus, o que será que ela vai fazer com eu, hein? Hum! Hum! Vai fazer o que é com eu, hein? Vai fazer o que é com eu?